A câmera mostra quando o ladrão vai em direção ao carro estacionado na estrada São Francisco, no bairro Lomba do Pinheiro. Ele começa a mexer no veículo e pega algumas peças. Um detalhe que chamou a atenção do proprietário é que o criminoso tinha um carro igual ao dele. Outro dia eu fui abrir a loja, porque o carro fica na frente do portão da loja. Quando eu fui dar a ré da loja, que eu dei a volta pela frente do carro, olhei o carro depenado. Faltando as peças. Ué, o que houve? O homem fugiu deixando um prejuízo de pelo menos 6 mil reais. Prejuízo por cima, com o para-brisa. E o para-lama, que eu acho que ele forçou ali, forçou o capô ali, vai dar mais ou menos ali uns 6 mil reais. Como é que faz para pagar essa conta aí? Porque é grana, né? Essa grana aí tu sabe, né? Eu tenho quase certeza que dele eu não vou conseguir cobrar nada. Mas pelo menos se eu conseguir cobrar uma dignidade do cara, poder deixar o carro na frente da loja do cara, já vale bastante. A vítima não registrou ocorrência, o que dificulta o trabalho da polícia. Furto em veículo não é um evento normal naquela região, né? Foram alguns episódios isolados no mês de dezembro, né? Nos meses de outubro e nos meses de novembro nós não tivemos registro de ocorrências de furto em veículo na região, certo? Então, novamente eu digo, trata-se de um caso isolado. E a gente, enquanto polícia militar, solicitamos que as pessoas, então, façam o devido registro das ocorrências que porventura ocorrerem e para que nós possamos ter conhecimento das ocorrências e em cima desse conhecimento traçar estratégias de prevenção, né? Para que esse crime não aconteça. A barbaridade.